Bom, então agora a gente viu a definição de expressões regulares. Vamos ver alguns exemplos para a gente entender bem como que isso funciona. Porque agora é uma outra maneira de pensar, tá? Então, tudo que a gente, claro, tudo que a gente viu para AFNs e AFDs vai ser bastante útil aqui, mas criar um AFN e um AFD é diferente de criar uma expressão regular, né? Então, bom, primeira coisa, vamos entender realmente, dado uma expressão regular, vamos ver se a gente entendeu que linguagens elas estão descrevendo, né? E depois a gente treina, então, dado uma linguagem, escrever uma expressão regular que descreve ela. Então, começando por essa expressão aqui. Qual é a linguagem descrita por ela? Então, aqui a gente tem a estrela sendo aplicada ao alfabeto, que então quer dizer que eu estou gerando qualquer coisa descrita pelo alfabeto. Aqui também, né? Isso vai estar sendo concatenado com o 0, que depois já está sendo concatenado com o 0, com o 1 e com, de novo, a estrela do alfabeto. Então, é qualquer coisa seguido do 0, 0, 1, seguido por qualquer coisa. Ou seja, cadeias que contém 0, 0, 1 como subcadeia, ok? Próximo exemplo, essa expressão aqui. Então, aqui, veja que apareceu um parênteses, né? Então, eu estou aplicando a estrela em cima dessa linguagem, concatenando depois isso com a estrela sendo aplicada com o 1, né? Então, aqui a gente tem qualquer quantidade de 1s, 0 ou mais 1s, né? Essa linguagem interna aqui, né? Eu tenho o 0 seguido de pelo menos o 1, né? O maisinho ali está indicando para a gente que é obrigatório ter pelo menos o 1. Então, é isso aqui, só para ficar claro. 0, 1 mais, essa expressão está gerando 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1 e qualquer outra quantidade de 1s depois. E agora, a gente está aplicando a estrela em cima disso, né? Então, agora, estrela disso, estrela dessa linguagem. Então, é qualquer quantidade disso aqui, inclusive nenhuma, né? É concatenada com elas mesmas. Então, escolhe uma delas, vai estar aqui dentro. Escolhe duas, a concatenação delas vai estar aqui. Escolhe três, a concatenação vai estar aqui, certo? Então, primeiro, vamos colocar alguns exemplos aqui de cadeias, certo? Então, olha, aqui é qualquer quantidade de 1s, por exemplo, 2. E aqui é aquele esquema lá que a gente viu, né? 0, tem com certeza um 1 depois e qualquer quantidade de 1s. E se repetir, vai ser isso de novo. Um 0 seguido por 1 ou mais 1s, sempre, né? 0 seguido por 1 ou mais 1s. Então, essa, por exemplo, é uma das cadeias descritas por essa expressão. O que está acontecendo aqui? Quando eu permito que um 0 seja gerado, né? Eu obrigo que um 1s tenha, ele tenha um 1 à direita sempre, né? Pode ter até mais, inclusive. Então, essa expressão aí, ela está gerando cadeias, né? Descritas pelo alfabeto 0, 1. Tais que todo 0 que aparece na nossa cadeia ômega é seguido de pelo menos um 1, certo? Nossa próxima expressão regular aqui, ela é a união simples de duas outras expressões regulares. Essa expressão, ela é a concatenação de duas coisas simples e essa aqui é a concatenação também, né? Essa é exatamente a linguagem formada pela cadeia 0, 1 e a cadeia 0, 1, 0, né? Só essas duas. Nossa próxima expressão, ela é a união de quatro coisas, né? Então, a gente pode, quando a gente vê a união assim, a gente pode separar e tentar entender, né? Cada uma das expressões separadamente. Então, aqui, certamente, né? A linguagem que a gente está descrevendo aqui contém só o 0, contém só o 1 por causa daquelas duas últimas. Essa expressão aqui, o que ela está dizendo para a gente? Eu tenho um 0 seguido de qualquer coisa do alfabeto seguido de outro 0, né? Então, por exemplo, 0, qualquer coisa no alfabeto e outro 0. E aqui, também, parecido, né? 1 seguido de qualquer coisa seguido de 1. Inclusive nada, né? Então, 1 seguido de 1, por exemplo. Ou 1 seguido de vários zeros e 1 depois. Então, o que a gente está gerando aqui? Cadeias que começam e terminam com o mesmo símbolo. Ok?